Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário, você vai querer o fazer algo de útil e vai encontrar uma maneira de fazê-lo, uma boa ação de vez em quando é bom para a alma, você está dando 110% de você, mas vai perder o fôlego se não tiver cuidado, aprenda a dizer não, humor, você vai ser o centro de atenções hoje, Aproveite ao máximo para dizer o que você sente, você deve fazer valer os seus direitos, amor, a realidade vai ter que esperar, você tem uma tendência a sonhar e idealizar a situação, o que lhe permitirá superar suas dúvidas e tranquilizar seu parceiro, dinheiro, o destino vai abrir as portas que lhe permitirão conseguir independência financeira, trabalho, A familiaridade de alguns colegas lhe permitirá aprender algumas informações úteis, certifique-se de estar disponível, tenha um bom dia virgem, até amanhã.